Música 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 Tinha um sonho de ir pra Nova Iorque, mas vai na temporada, faz a seu caminhão voar mais pro bem. Música Mas enquanto isso na estrada, faz a seu caminhão voar mais pro bem, 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 de te mostrar. Música 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 Já rodei o passaporte do meu sonho Como for o avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província e se morrer E o rosa não se espera em que se fosse certo Hoje em dia A hora de chegar Mas não foi uma divindade e um dia sem ter O calor E nem sabe o que o amor que o senhor O que o senhor Eu não fico ou nem um novo Mas não foi uma necessidade de mim Eu não fico ou nem um novo Mas não foi uma divindade e um dia sem ter Hoje em dia Eu não fico ou nem um novo E eu não fico ou nem um novo Eu não fico ou nem um novo Ela mora na província de Santa Fé E o Rosário me esquece de se Deus quiser Hoje mesmo eu vou A Argentina E o Rosário me esquece de se Deus quiser Sua voz Eu não fico nem um minuto Mas se vai Se você é alguém Alguém para o que fazer Pra mim No primeiro ano Que eu vou gerir Se o momento vai achar Eu vou me motivar 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 Obrigado.